Olhares que se aproximam, vidas que se transformam. É o tema da Jornada Pedagógica 2023 de Venceslau Guimarães. O que acontece hoje aqui é a Jornada Pedagógica de Venceslau Guimarães. Presença de vice-diretores, diretores e também coordenadores pedagógicos. Onde aqui é planejado todo o ano letivo de 2023. A programação foi dividida entre os dias 9 e 10 com a Jornada para Equipe Gestora, que está acontecendo no Salão Paroquial. Já nos dias 13 e 14, a jornada será realizada para professores da Rede Municipal de Ensino, também no Salão Paroquial. No dia 15 de fevereiro, a jornada ocorre nas escolas municipais. É uma satisfação poder participar desse momento íntimo aqui no município de Venceslau Guimarães. Na verdade a gente sabe que o ano letivo só inicia quando a gente sente o pulsar da Jornada Pedagógica. E esse ano escolhemos um tema excelente, né? Que os nossos olhares realmente se voltem para o outro, né? E que esse olhar gere vidas. E estamos nessa jornada, como o próprio nome diz, imergidos nesse pensamento e fortalecidos e fortalecendo uns nos outros, na certeza de que juntos, desumanados, estivemos, com certeza, alcançaremos vidas. E hoje pela manhã tivemos uma palestra falando sobre neurociência, muito excelente para o nosso crescimento educacional e para a aprendizagem dos nossos alunos. Não poderíamos também deixar de fora de falar sobre avaliação, que é algo peculiar na prática pedagógica e é algo tão necessário. Avaliávamos, temos avaliado, e para a escola temos visto de forma dinâmica, porém séria e respeitosa nessa manhã. E a jornada tem sido e será um sucesso. Para o secretário municipal da educação, Marcos Antônio, o objetivo é explorar de cada um profissional da educação uma olhada de aprendizado de cada aluno. É com muita alegria que nós estamos aqui retomando nossas atividades educacionais nessa pré-jornada da educação. A gente começa dando nossos informes aos diretores, coordenadores pedagóricos, vice-diretores, e a partir de segunda-feira, às 18h30, vamos estar com todos os professores da nossa rede. Já aproveito para dar as boas-vindas, convidar a todos que estejam nesse momento ímpar da educação. Todos os anos a gente recomeça, todos cheios de confiança, com muita esperança e com muita garra para a gente desenvolver bem nossas atividades. Gostaria de agradecer a todos que participaram, que vieram aqui nessa pré-jornada com tanta disposição para que a gente faça cada vez mais uma educação melhor e de qualidade. Então, aguardando a todos, segunda-feira, na nossa jornada com todo mundo, para que a gente reviva esses momentos bonitos que são promovidos e produzidos pela educação. Nós estamos vivendo um tema muito sugestivo, que vai nos falar sobre a aproximação dos olhares para que a gente transforme vidas. Isso é o que a educação propõe, é o que a gente compreende e acredita que nós podemos fazer. É o que a gente compreende e acredita que nós podemos fazer. É o que a gente compreende e acredita que nós podemos fazer.